Ao recebo, nada pesquei Parecia ser apenas, mas no dia como o vento Estava cansado, sem hoje o dia chegado Neste dia, tá tudo bem e parado Aleluia, Jesus 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 Volte para o mar, aqui é o seu lugar Que mudou a cara verde Que mudou você para Volte para o mar, aqui é o seu lugar Que mudou a cara verde Que mudou você para Volte para o mar Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! A de calma, Deus tudo em força a brilhar, Deus tem a desmissão, nós seriam. Aleluia! 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 Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus